Maria Jesus chamou seus discípulos Vem comigo em Betânia Meu amigo Lázaro vou despertar Quando Marta ficou sabendo Veio ao encontro de Jesus E pra ele falou assim Mestre se estivesse aqui meu irmão Não teria morrido Jesus em alta voz respondeu Ele vai ressuscitar Lázaro sai para fora Venha ver a luz do sol Sou Jesus eu te chamo Então venhas pra cá Tire a pedra, tire a pedra, tire a pedra Deixa ele passar Tire a pedra, tire a pedra, tire a pedra Lázaro venhas pra cá Jesus chamou seus discípulos Vem comigo em Betânia Meu amigo Lázaro vou despertar Quando Marta ficou sabendo Quando Marta ficou sabendo Veio ao encontro de Jesus E pra ele falou assim Mestre se estivesse aqui meu irmão Não teria morrido Jesus em alta voz respondeu Ele vai ressuscitar Lázaro sai para fora Venha ver a luz do sol Sou Jesus eu te chamo Então venhas pra cá Tire a pedra, tire a pedra, tire a pedra Deixa ele passar Tire a pedra, tire a pedra, tire a pedra Lázaro venhas pra cá Lázaro sai para fora Venha ver a luz do sol Sou Jesus eu te chamo Então venhas pra cá Tire a pedra, tire a pedra, tire a pedra Deixa ele passar Tire a pedra, tire a pedra, tire a pedra Lázaro venhas pra cá Tire a pedra, tire a pedra, tire a pedra Tire a pedra, tire a pedra Tire a pedra,